Sejam bem-vindos à nossa 25ª Live do Projeto Robótica Paula Souza. Sou o professor Eze Castanha de Lima, da ITEC Raposo Tavares, da cidade de São Paulo, e também da ITEC Carapicuíba. E hoje vamos falar sobre servo-motor. O servo-motor é um atuador rotativo ou linear que garante o controle de velocidade e precisão entre aplicações de controle de posição em malha fechada. Outra característica que podemos citar é que o servo-motor é projetado com pequeno diâmetro e longo comprimento do rotor, se diferenciando dos motores convencionais. Então aí embaixo a gente tem uma demonstração deste tipo de servo-motor e todos os seus componentes. A principal diferença em um servo-motor e os outros motores, tanto de corrente alternada, quanto contínua, é que os servos possuem incorporado neles um encorder e um controlador. Ou seja, os servos nada mais são do que motores comuns com controladores e encorder acoplados. E aí tem um outro modelo na imagem de servo-motor também. Como que é o funcionamento? O servo-motor trabalha com um servo-mecanismo que usa o feedback de posição para controlar a velocidade e a posição final do motor. Internamente, um servo-motor combina um motor com um circuito de realimentação, um controlador e outros circuitos complementares. Ele usa um codificador ou sensor de velocidade, o encorder, que tem a função de fornecer o feedback de velocidade e posição. Esta é a imagem do servo-motor que se aproxima do que a gente vai utilizar lá no exemplo prático. Então, você pode ver à esquerda os sistemas de engrenagem que tem dentro do componente. A gente tem abaixo a flange do servo-motor, que é de fato o que vai movimentar. Logo do lado aí a gente tem a tampa que vai por cima. Acima nós temos a plaquinha, que é o circuito de controle, acoplado nela um motor DC junto com o potenciômetro. Então, esta é a imagem do servo-motor que nós de fato vamos utilizar no exemplo prático. Este já é o exemplo que nós vamos executar lá no Tinkercard. Então, a gente vai usar o Arduino Uno e o servo-motor somente. E aqui tem o detalhamento do código-fonte da programação lógica que nós vamos usar para operar essa programação física que a gente viu anteriormente. Todas as explicações serão dadas de maneira melhor quando a gente for demonstrar na prática. Então, dando continuidade na nossa apresentação, aqui no site tinkercard.com, nós vamos aqui em circuitos, criar novo circuito. Aí ele vai abrir para a gente exatamente esta tela. Aí nós vamos montar a nossa formatação física por enquanto, o nosso esquemático. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é justamente procurar aqui o Arduino Uno. Vamos colocar aqui em básico, que ele está aqui no básico mesmo, o Arduino Uno. Só clicou e arrastou. Agora a gente vai pôr aqui em todos e nós vamos procurar um servo-motor. que é justamente esse aqui. Nós temos esse aqui preto e esse azul. Nós vamos usar para esse exemplo, esse da cor preta. Vamos virar ele para uma posição que fique melhor para o exercício. E vamos começar a fazer a instalação dos jumpers para que funcione com os comandos do Arduino Uno. Então, a gente tem aqui os três pinos. A potência, que a gente vai conectar nos 5 volts. O sinal, que a gente vai usar o pino 13. E por fim, o solo, que é justamente o negativo, o GND. Então, eu vou começar pela potência. Aqui embaixo nos 5 volts. Deixar na cor vermelha. Agora nós vamos conectar o sinal no pino 13. Deixar na cor amarela. E agora o solo no GND. E deixar na cor preta, para manter os padrões. Então, de maneira bem simples, nós fizemos a confecção da formatação física do nosso exercício. Agora nós vamos para a parte da codificação. Ele sempre abre aqui na programação por blocos. Não é o intuito da aula de hoje. A gente vai fazer em forma de texto. Só continuar, que ele vai perguntar se você, de fato, quer fazer a alteração. A gente não vai usar o blink. Então, vamos deletar ele. Como a gente está usando o servomotor, nós precisamos importar uma biblioteca de servomotor. Onde eu posso fazer isso? Justamente aqui. Onde tem as bibliotecas do TinkerCAD. Na IDE do Arduino, também tem uma ferramenta de importar a biblioteca. E a gente vai aqui, procurar por servo, incluir. Caso você queira ter informações sobre a biblioteca, é só você clicar aqui do lado. Link para documentação. Aí você clicando aqui, ele vai abrir esta página. Então, ele vai dar um descritivo sobre servo, a compatibilidade desta biblioteca, o lançamento, aí ele dá ênfase aqui para o mais recente e etc. Tem até link para o GitHub da biblioteca. Então, voltando para o nosso exercício, a gente vai aqui em servo, incluir. Pronto. Automaticamente, ele já digitou aqui a codificação para incluir esta biblioteca. Então, agora a gente vai declarar uma variável que representa o servomotor, que é justamente esta servo mais servo. Somente isso. E aí nós vamos declarar uma outra variável do tipo inteiro com o nome de ângulo. E ponto e vírgula. Aí a gente dá início aos procedimentos das funcionalidades. com void setup. Aí a gente digita isso daqui por enquanto. Sempre que abriu alguma coisa aí, chave ou conchetes, fecha. Para não esquecer. E aqui a gente vai digitar MyServo. A gente vai apontar para ele qual que é a porta que vai receber esta informação do servomotor. Ataque 13. Pronto. Essa linha é só isso. E o void setup é só isso. Agora a gente vai para o void loop. O void loop já deve saber todos vocês que é onde fica acontecendo as principais ações. Justamente no looping constante. E vamos agora programar a operação desse servomotor. Até agora a gente só declarou os valores dele e da onde vai receber esse valor. Que no caso aqui é o pino 13, que é justamente a porta que a gente conectou aqui, do sinal. Então, lembra que a gente declarou uma variável do tipo inteiro com o nome de ângulo? Então a gente vai usar ela justamente agora. A gente vai digitar ângulo. E esse ângulo, eu quero que ele receba uma informação que é justamente igual a 180, que é 180 graus. Então, o começo do nosso void loop, eu só esqueci de digitar aqui o loop. Então vamos lá, complementar. Senão não vai acontecer direito. Aí no ângulo, eu vou digitar 180. No caso esse é 180 em graus. Lembrando que essa informação de ângulo é o mesmo nome que eu dei aqui em cima para inteiro, para a variável do tipo inteiro. Se você colocar outro nome aqui na variável, tem que alterar aqui embaixo também, só para ressaltar. E aí a gente continua para ele justamente escrever isso, informar o sinal na porta 13, que é myServo o write ângulo, que é o nomezinho da nossa variável. Perfeito? Então vamos lá. Aí a gente vai pedir para ele aguardar 2.000 milissegundos, que é exatamente 2 segundos, com a função delay. 2.000 milissegundos, que equivale a 2 segundos. Agora a gente vai pedir para ele voltar um pouquinho para o ângulo de 90 graus. Então é o mesmo comando que a gente usou lá em cima. Ângulo igual a 90. de novo o myServo o write ângulo. É a mesma coisa. Quem preferir e quiser fazer um ctrl-c dessa parte, não tem problema algum. Ângulo. E de novo, um delay de exatamente 2.000 milissegundos para manter o nosso padrão. E agora, a última etapa desse nosso código, a gente vai pedir para ele voltar ainda mais um pouco, que é justamente para o ângulo zero. Então vou digitar ângulo igual a zero myServo o write a gente não pode esquecer do ponto, embora eu não esteja falando eu estou digitando zero. Ele vai voltar para o estado original. E aí de novo um delay de 2 milissegundos. 2.000. Então este é o nosso código. Aqui o código ampliado para melhor visualização. Então para testar é só clicar aqui em iniciar simulação. E aí ele rodou a 190 graus, voltou, parou. Foi, voltou 90, voltou. Vamos parar. Muita gente pergunta como que usaria esse mesmo exemplo do TinkerCAD, porém no Arduino Uno fisicamente. Então a pessoa tem a plaquinha do Arduino e ela tem o atuador servo motor. Muito simples. Você vai aqui no código, vai selecionar todo o código e copiar ele. Copiar. aí você vai abrir o atuador que é justamente essa daqui e colar esse código. Somente isso. Aí para vocês verem que de fato funciona, é só a gente clicar aqui em verificar que ele vai testar esse código. vai aguardar um pouquinho que ele finaliza. Pronto. Testou o código, tudo ok. Caso na sua IDE você acabou de instalar, acusar alguma problemática, principalmente apontando aqui para a primeira linha, talvez você precisa vir aqui em ferramentas, gerenciar bibliotecas. Porque lembra que a gente inseriu a biblioteca lá no Tinkercad, a gente precisa ter uma biblioteca também inserida aqui na IDE do Arduino. Aí você vai digitar aqui, deixa todos como está, Servo. Aí ele vai procurar a biblioteca com o nome de Servo. No caso, é esta daqui. Eu não preciso instalar porque já está instalado. Este é um exemplo de uso de um servomotor, por exemplo, num braço robótico. Então, todos esses pontos azuis junto com a madeira de MDF são servomotores para justamente movimentar com mais precisão esse braço. testem. Agora chegou a hora de registrar sua presença. Acesse o link e realize o teste sobre o conteúdo apresentado ou direcione o seu celular com a câmera habilitada para esse QR Code que ele levará para o mesmo link que é o formulário teste. teste. Acompanhe nossas lives em www.roboticacpsctec.com.br Compartilhe com seus colegas e se inscreva em nosso canal. E não esqueçam de curtir esse vídeo. Espero que tenham gostado e até mais.